Alô galera de Cowboy Perfumada, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar trazendo mais uma resenha aqui da empresa de nicho, índio, vegana e orgânica brasileira Atelier Segal Ibaruti, foi o primeiro perfume que eu adquiri da empresa no ano de 2020 ano esse que foi o lançamento desse perfume, foi quando eu adentrei ao mundo da perfumaria de nicho e fiquei assim, encantada, não só com esse perfume, como outros perfumes da marca então se você quiser saber mais, fica comigo aí, mas antes, roda a vinheta! Salve galera, tudo certo? Espero que sim! Bem, sem mais delongas, a resenha que eu vou estar trazendo finalmente, né? A gente tarda mais um Falha, né? Da Atelier Segal Ibaruti, tô falando desse perfumão aqui galera Blue Star Esse aqui é um litrão, né? Podemos dizer assim, de 120ml que eu meti, o louco, meti um blind mesmo há mais de um ano atrás, né? No início de 2020, inclusive, né? E eu queria... Se vocês ouvirem o barulho externo de galo, de galinha, gente que aqui é meio tenso pra gravar, porque eu só tenho final de semana, né? Que eu tenho mais... Que eu tô disponível, né? Mais descansada, enfim Então é galinha, galo do vizinho Em casa também tem um galinheiro Então vocês relevem aí, né? Mas eles vão compondo também, né? Ave voando, né? Enfim A gente mora numa cidade que é quase uma roça São esses barulhos pitorescos mesmo, né? Mas eu amo essa pegada de roça Então tá tudo certo Voltando aqui pro perfume, gente Eu adquiri aí no começo de 2020 Esse perfumão Blue Star Meti um louco aí logo no de 120ml Eu via pirâmide olfativa Eu já queria conhecer o perfume da empresa Mas eu fiquei meio assim Ah, será que eu compro perfume mais bombástico, né? Não é que esse aqui não seja Vou contar uma história pra vocês aí Ou um perfume mais fresco Falei, bom Vou adquirir um perfume mais fresco Pra eu estar conhecendo, né? A empresa também manda outros perfumes, né? Discovery Travel, amostras, né? Aí eu vou estar conhecendo Outros perfumes da marca, né? Que antes eu não conhecia nada Da trilhice Gui Baruti Então, comprei esse aqui Eles me enviaram, né? Eu devo ter até um unboxing também Viu? Eu vou deixar até a playlist Aqui nos cards, né? Depois vocês deem uma conferida lá E aqui vem alguns dizeres, né? Exclusivo Olhos aí que veio da Índia Da Arábia Saudita Do Marroco De Israel Ok? Aqui tem alguns dizeres aqui Tá? Tem também tudo certinho aqui Conselho Regional de Química Ok? Então é tudo Legalizado aí Dentro da nossa lei brasileira Ok? A empresa é totalmente dona Tem anos que tá no mercado E quem assina essa maravilha aqui, né? De perfume É a Lindíssima aí, né? Desivia Segal Tá bom? E bem, chegou Gente Esse perfume aqui Eu vou falar pra vocês A pirâmide olfativa Esse perfume é uma delícia Ok? Depois eu vou contar uma historinha Pra vocês aí Então bora lá pra pirâmide olfativa Ele é tido aí como um perfume Aromático Especiado Masculino E as notas de topo São o pepino O melão E a mexerica As notas de coração São a sálvia Esclareia Manjericão E o gerânio E as notas de fundo As ditas notas de base São o misca O vetiver O âmbar A camurça Notas amadeiradas Lavanda Musgo de carvalho E o patchouli Ou oriza Vocês puderam notar aí Que as notas de base Que normalmente ficam Até o final da fragrância São várias notas Mas gente Como é um É um parfum Esse aqui Tem nota que Não vai sobressair Mas fica aqui Com o ponto da pirâmide olfativa Então nem todas as notas Eu pelo menos Não consigo sentir Mas assim Vou dar uma borrifada Pra vocês verem O borrifador Gente 120ml Eu tenho há mais de um ano Olha o tanto que tá aqui Tá vendo Parece que eu não usei nada Mas eu usei Tem uma vez Que eu exagerei Na borrifada Desse perfume Por isso que eu falo Atele, Seguel e Baruti São perfumes bombásticos Mesmo esses aqui Que são tidos Como perfumes Frescos Né Que as vezes assim Ah, não vai durar muito Vai durar pouco Gente, eu borrifei Eu exagerei na borrifada Posso dizer assim Desse perfume E eu fiquei estourando De dor de cabeça Porque ele é um perfume Totalmente marcante De presença Mesmo sendo A pegada aí Fresca desse perfume aqui Então dá pra você usar Aí no calor Tranquilamente Pode fazer de assinatura Tranquilamente Mas dói a borrifada Porque esse aqui Também é uma bombinha Fresca Eu fiquei com uma dor de cabeça E aí eu fui Dois anos borrifada A gente vai aprendendo Porque a gente vai Naquele oba-oba E ele ficou Totalmente tranquilo Na minha pele Uma delícia Essa fragrância aqui Deixa eu dar uma borrifada Aqui pra vocês verem Na 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 fita olfativa Né Aqui ó Vocês viram né O jato de nuvem Do borrifador Ai que delícia Desse perfume Gente Esse perfume É uma delícia Ele já tem Essa saída Totalmente Bombástica Posso dizer assim Dessa nota de pepino Você vai sentir o pepino Bem evidente Junto com esse Conforme ele vai tendo Já a evolução Junto com essa Suculência Da nota de melão Sim Esse frutado Do melão Só que aqui ó Já veio a bomba Da nota de pepino Por isso que eu falo pra vocês A Ateliê Cigua Baruti É uma Uma empresa Que eles mesmos Se autodenominam Uma empresa exótica Uma empresa Que veio pra fazer A diferença No mundo da perfumaria Índia Vegana 100% orgânica Concordo plenamente Viu Então ele já tem Mesmo Essa saída Bombástica Desse pepino Bem gostoso Né Esse frutado Do pepino Aqui Depois ele vem Com essa suculência Do melão E tem esse toque Da mexerica Né Que é um cítrico Frutado Da mexerica Já dá uma suculência Totalmente assim Refrescante A fragrância Viu E conforme Ele vai tendo A evolução Galera Esse perfumão Aqui ó Ele vai Ele tem aí A Manjericão Né Tem o toque Do manjericão Aqui Junto com o floral Do gerânio Né E a salva esclara E se não me engano É tido como tomilho Também Que já é uma pegada Mais aromática Também Né Herbal Né Tem esse lado Totalmente De refrescância Também Né E gente Conforme ele vai Tendo evolução Na pele Nossa gente Já dá uma refrescância Deliciosa aqui Ele vai Assentando Vai tendo evolução Né Porque o parfum Ele vai tendo evolução Gradativamente Por isso que dura Por isso que dura Dura horas E horas E horas 8 10 Horas Se abusar Bem até 12 Horas Esse aqui Ele passa de 8 Horas tranquilo Na minha pele Viu E exala também Por quase 2 horas Tranquilo Ele tem esse lado Animálico Né Dessa nota de Almisca Ok Tem esse Essa pegada Terrosa Do vetiver Junto com o Patioli Que eu amo Também Até mesmo Poder estar segurando Essas notas Aí De base As notas de coração Do perfume Não quer dizer Que você vai sentir Totalmente O patioli Não Eu amo A nota de patioli Então ele fica Junto com esse Com essa Pegada gostosa Do vetiver Tem um leve Dulçor Da nota de Ambar Essa pegada Ambarada Que é o amadeirado Junto com o toque Da baunilha Forma-se o ambar Levemente Um dulçor Aqui E dá uma Equilibrada Bem gostosa Na fragrância Tem essa Saída Essa nota Também De uma camurça Deliciosa Nesse perfume Há quem diga Que esse perfume Lembra O polo blue Da Ralph Lauren Não sei Não posso dizer Que lembro Ou não lembro Porque eu não tenho O polo blue Eu não conheço O polo blue Mas é aquilo Pode lembrar O polo blue Por conta Da Da temática Da proposta Da fragrância Mas aqui Totalmente Com a Assinatura Ateliência Gabaruti E depois Ele vem Esse toque De uma lavanda Tão gostosa Gente Que dá um ar Totalmente Assim De A gente Fica Como que eu posso Dizer Para vocês Um ar aconchegante Por conta Dessa lavanda Ok E notas Amadeiradas Também Óbvio Até para ajudar E a Segurar mais Essas outras notas Na fragrância Então É um perfume Então é um perfume Aromático É tido como masculino Mas ao meu ver É totalmente Compartilhável Eu adorei Esse perfume Tanto é que eu exagerei Na borrifada Como eu falei Para vocês Me deu dor de cabeça Gente Porque mesmo sendo Fresco Esse perfume Da marca Eles são bombásticos Também São os frescos Bombásticos Entendeu Porque é de extrema Qualidade E ele ficou Já um bom tempo Aqui guardado Porque vem inverno E tal A gente vai usando Outras fragrâncias E eu deixei ele Para dar uma macerada Boa E ele está Mais potente Ele já tomou conta Aqui com essa borrifada Que eu dei Gente Um perfume Delicioso Essa pegada Da lavanda Depois que ele vai Tendo essa evolução Na pele É uma delícia Gente Junto com esse toque Do âmbar Perfumão Blue star Acho que vai combinar Com os meus olhos Estrela azul Nem se acha Né Pelo menos eu tenho Uma coisinha bonita em mim Que é a cor do olho Né Está valendo Então assim Que delícia Isso aqui Para mim Remete Ao pegada de frescor Lá do Oriente Médio Porque lá também é quente Né Eles gostam de perfumes bombas Mas lá é quente Para caramba Né Então Eu já imaginei Rifando lá No Oriente Médio Né E Curtindo esse perfumão Lá também Né Porque imagina O perfume desse aqui Lá Sucesso total Gente Então e o perfume Delicioso Com uma Performance excelente Né A Os perfumes da empresa Eles Dão muito bom na minha pele Eles grudam na minha pele Tá Se você borrifar aí Virar No outro dia Vai sentir ainda A fragrância Né Então essa aqui Não foi diferente Gente Tanto é que Cheguei a passar mal Quando eu da Gerenia Borrifar Que isso aqui É uma bombinha atômica Refrescante Ok Perfume delicioso Fica à vontade Para conhecer Vou deixar aí Fixado nos comentários Viu O site E o Instagram Da empresa Vocês fiquem à vontade Para estarem aí Seguindo a marca Ficar por dentro Das postagens Viu Tisívia Segal E o Clever São uns amores De pessoa Eles dão total atenção Né E é isso aí Se você já conhece Se você tem Né Se você já usou Põe aí nos comentários O que você acha É sempre no respeito Vamos bater uma prosa aí Tá bom Perfumão da empresa E É isso aí Né Quero agradecer A empresa aí Por mais esse perfume aqui Né Como eu falei pra vocês O primeiro perfume Que eu comprei Da empresa Né Na Telecigal Baruti Aí com preço excelente Viu gente Porque esse é de extrema qualidade Com preço que cabe no bolso Cabe todo mundo sim Viu E vai durar bastante Gente Porque Dô usando a borrifada Aqui ó Olha o tanto que ainda Tá esse perfume Mas que é uma bomba Uma bomba Uma bomba De frescura aqui Ok Então é isso aí Você pode usar Até onde você quiser Eu só acho dó De usar ele pra ir à academia Porque vai ficar suado E tal Mas perfumecer Use E abuse Aonde você quiser Mas não é uma dosadinha Na borrifada Viu Então é isso aí Meu muito obrigada Né A Telecigal Baruti Muito obrigada Pra você que ficou até aqui Deixa o like Se você não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho aí Pras novas notificações Né E compartilha Nesse vídeo Pra que outras pessoas Venham fazer parte aqui Do meu mundinho perfumado Vou ver se eu vou trazer Mais vlogs também Uma pegada mais diferenciada Também Que o meu canal Vai ser desses também Tá Então é isso aí Valeu Muito obrigada Pra você que ficou até aqui Ó Beijo no coração de cada um E até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti